Bom galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Delano, mais conhecido como Destroyer. Para quem não sabe, eu sou o dono da Label Freefall, mais focado em EDM, e esse ano a gente vai estar lançando também a Deepfall, Hardfall e a Hot Hands, Deepfall para Deep House, Hardfall para Hardstyle e Dubstep e a Hot Hands para Tecno. Vou contar um pouquinho sobre como eu abri a minha gravadora, por que eu abri a gravadora, se vocês tiverem alguma pergunta no meio, só levantar a mão, é um prazer em responder, e no final a gente vai ouvir algumas demos, vou mostrar como que eu ouço as demos, por que eu gostei dessa, porque eu não gostei da outra, como que eu lanço, qualquer dúvida, só levantar a mão então, beleza? Bom, quando eu comecei há uns 3 anos atrás, a lançar música de verdade e tal, querer lançar no Beatport, eu tinha muita dificuldade para achar label e tal, ah, o pessoal gosta da música e não quer lançar, demora muito, aí eu já não curtia muito essa burocracia das gravadoras, principalmente as gringas, né? Eu tive bastante, foi muito bom lançar aqui na LK2 e tal, foi bem mais fácil do que lançar nas gravadoras de fora, porque é muito mais perto, fala com o cara no Facebook, ah, tudo certo, a arte, como é que tá e tal, aí eu consegui ter um release na Spinning e eu vi de perto como é que eles trabalham, né? De promo, de distribuidora, de contrato direitinho, tudo que eles fazem. Aí logo depois que eu assinei lá na Oxygen, lançou tudo e tal, eu falei, ah, por que que eu não abro uma gravadora, focando mais no pessoal aqui no Brasil e para o pessoal ter realmente, ah, eu quero lançar uma música na Freefall, quero ter um suporte bom e tal, um trabalho bom, né? Um trabalho sério de uma gravadora gringa. Então eu comecei, demorou uns cinco meses, eu fazia a festa Freefall no 33, na Clash, eu pensei, ah, como eu já tenho essa marca, vou usar a mesma para gravadora. Demorou uns alguns meses para realmente abrir, eu abri primeiro como sublabel de outra gravadora, a Peak Hour, lá dos Estados Unidos. Deu uns dois meses, eu falei, ah, não, quero ser independente. Aí fui para alguma outra distribuidora. A distribuidora é quem pega todas as músicas que eu dou para os caras e coloca em todas as lojas. Eles ficam com uma parte das vendas também. Aí eu comecei a lançar, primeiro como eu lancei, eu queria lançar primeiro só como Destroyer, né? Falei, ah, não, vou focar mais como Destroyer. Só que eu comecei a receber muita demo e tal. Foi que eu acabei lançando primeiras músicas dos outros, depois lancei a do Destroyer. Foi muito bom, a gente foi pegando suporte e tal. Como era só eu na Freefall, eu cuidava de tudo, foi ficando muito grande, não estava mais dando conta. Fui aumentando. Então eu chamei um grande amigo meu de Brasília, Aiden, para ser meu parceiro. Ele começou a ouvir as demos, as melhores, ele passa para mim, para eu aprovar. Cuida das postagens do Facebook. Até que eu fui no ADE, no Amsterdã Dance Event. Quem não sabe, é uma conferência de DJs que rola todo ano lá em Amsterdã. E eu tive muitas reuniões com donos de gravadoras. Por exemplo, Matai, que é o dono da Review, de manager do Hardware. Ele me ajudou muito, me explicou como é que ele, como é que ele toma conta da review, de o que que eles lançam, como que eles lançam, como eles fazem a promo. E eu pensei, nossa, tá, tô bem atrás ainda. Então eu voltei para o Brasil e pensei, ah, quero ter alguns artistas que eu vou investir. Tipo, que eu acredito no som, vão ser como se fossem os residentes da gravadora, né? Dois deles são esses aqui, que é o Deadline e o Dual Mind. Tem o Kalal também, o Aiden, e agora um de Hardstyle, que é o Wave Motion, e um de Dubstep, que é o Noctin. E assim como vocês veem na Spinning, que tem o Vinay, tem o Tim, o Martin Garrix, o Jay Hard, e tem uns artistas da própria gravadora, eu comecei a, pô, vamos fazer isso aí então. Vamos ter uns artistas da gravadora, que são os residentes da festa da gravadora, e, tipo, montar uma equipe mesmo, né? Não é, tipo, uma panelinha, porque tá sempre aberto. Por exemplo, às vezes eu recebo demos e tal, eu falo, nossa, esse cara é muito bom. Vamos chamar, vamos lançar uma, lança mais outra, esse cara, vamos juntar para a equipe. E ele começa a tocar nas festas também e tal. É um trabalho de muito longo prazo. A gente planeja tudo direitinho e tal, os lançamentos. É, às vezes o pessoal lança, manda muita demo. Por exemplo, acabou de lançar na Freefall, já quer lançar outra, já vai, pá, tal. Eu, calma, vamos fazer direitinho, vamos lançar isso aqui agora, daqui três meses a gente lança outra com vídeo, vamos fazer um clipe nessa. Então, deu uma assessoria também. Eu chamei um cara da Indy agora, que ele vai cuidar das promos, chama Peter. Ele tem bons contatos e tal, ele que tá conseguindo alguns suportes. E, não sei, tem alguma dúvida até agora? Nada? Tem alguma aí, Thiago? Beleza. Então, é isso. Aí, eu comecei, agora vai mudar as artes da Freefall. Eu que tô começando a fazer. Eu quero economizar mais pra, tipo, não gastar tanto com designer, não gastar tanto com outras coisas que eu posso fazer, que alguns amigos podem fazer, pra focar mais em promoção. É... Eu ainda vou querer lançar músicas em gravadoras grandes, tipo Spinning, Armada, Revealed, mesmo porque eu acho que a Freefall, ela ainda é muito pequena em comparação a essas gravadoras. E se eu lanço, por exemplo, numa Spinning, uma Revealed, a Freefall vai começando a cada vez ficar maior por um artista da Spinning ser o dono da Freefall. Assim como vários artistas da Spinning, da Armada, tem sua própria gravadora. É... Deixa eu ver o que mais. Perguntem alguma coisa, mano. Vou... Opa! Beleza. Vou te fazer uma pergunta, então. É... Hoje, além da... Por exemplo, quando você fez a Freefall, você fez uma análise de mercado, tipo, putz, eu acho que tem um mercado muito grande nesse lado no Brasil, muitos produtores bons lançando selos lá fora, e de repente não tinham outros selos acompanhando, você sentiu... Isso é uma opinião minha, tá? Já colocando. Você sentiu isso? Tipo, poxa, é um gênero que tá tão forte, né? Um mercado tão grande, que cresceu tanto no Brasil, e a gente não tem muitos grandes selos, como, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos ou na Europa, inúmeros selos muito grandes. Como é que você fez essa pesquisa aí? Não, é... Meu pensamento foi bem esse mesmo. Tinha... GDM, tinha duas ou três gravadoras que eu vi que tinha um trabalho sério aqui no Brasil, mas eu queria... mais sério, sabe? Mais suportes, eu visitava, tipo, a gravadora, pô, a gravadora é boa, tem destaca no Beatport, tem... Às vezes pegava Top 100, mas eu queria que, tipo, essa música chegasse na mão de um Top 10 DJ, que um Top 10 DJ tocasse essa música no Tomorrowland. É o que eu quero, assim, mais do que ganhar dinheiro, que é, tipo, muito difícil ganhar dinheiro com venda de música hoje em dia, é... os artistas que lançam na Freefall terem uma visibilidade grande, ter um suporte de um artista grande, poderem... Opa, peraí... É... Eles poderem ter, tipo, como se fosse um... uma ajuda mesmo, sabe? Ah... Principalmente pra quem tá começando, vai lançar a primeira música numa gravadora, por exemplo, eu assinei uma música do De La Vie, é um artista lá de Manaus, que eu nunca tinha ouvido falar, eu curti a música pra caramba, tá? Um Progressive... Depois eu vou colocar aqui, um Progressive House com vocal, falei, mano, vamos aí e tal, e fechou com a gente, e falamos, ah, vamos fazer lyric video, e ele... Vamos guiando, vamos fazendo planejamentos junto do lançamento da track. Faz tempo que a gente aceitou, foi... final de dezembro, e nem soltamos o preview ainda, já tá no sistema e tal, preview daqui uma ou duas semanas vai sair lá no site, porque o que eu quero é realmente ter um planejamento pra cada artista que lança na Freefall, na música, e, por exemplo, nos casos que são os artistas da Freefall, na carreira também, onde tocam e tudo mais. Uma pergunta então. Você falou, é difícil ganhar dinheiro com música. bom, não vou ser invasivo de perguntar números concretos, a não ser que você queira falar, mas assim, o quanto representa, por exemplo, pra você como artista, os shows que você faz, gigs que você tem, em comparação a músicas que você vende? Realmente, se não ganhar nada, acaba sendo mais um institucional, pra sua música circular pelo mundo, ou como que você tá avaliando isso? Não, pra mim, eu não sei no caso de outros, mas pra mim, eu não ganhei em venda de música, praticamente nada. O meu release na Spinning, que pegou top 20, 21, lá no Beatport, me deu pra caramba, foi a música mais vendida da Oxygen durante uma época, ganhei menos de 200 dólares. Então, é bem pouco mesmo, porque divide, ah, o Beatport ganha tanto, o Spinning ganha tanto, o Management ganha tanto, a distribuidora ganha tanto, vai e vai, e quando vê, você tem 10%, que não é tipo, quase nada. Então, eu acho que é muito mais importante se preocupar com a sua música, de ser visível pra todo mundo, de espalhar pelo mundo, que você ganhar dinheiro com a sua música. Entendeu? Legal. Ó, o Yuri fez uma pergunta aqui, qual foi a sua maior dificuldade quando você pensou em abrir gravadora? Qual foi o maior obstáculo que você teve? Primeiro foi quando eu fui pesquisar as distribuidoras pra abrirem, tinham três que eu tava em mente, que era a Labelworks, a Label Engine e a Symphonics. As três, quando eu fui, ah, quero lançar Freefall, eu não ia ter já direto a venda no Beatport, em algumas outras, a Juno também, em algumas outras lojas, porque eles acham que a sua gravadora tem que estar um pouco maior pra você entrar no Beatport, porque o Beatport é mais sério que o iTunes, é mais profissional, né, pra quem toca as músicas mesmo. Então, eu falei, putz, ferrou, não vou conseguir lançar música no Beatport, eu não vou querer lançar. Então, eu precisei ser uma sub-gravadora, né, que eu uso o mecanismo de uma outra gravadora maior pra eu poder colocar as músicas nas lojas. Então, eu fui pra Peak Hour, que é de um amigo meu, o Êxodo, DJ Êxodo, lá dos Estados Unidos. Ele já tem várias sub-labels, ele que começou aquela Peak Rocks, que era do TJR, é Peak Rocks, né? Pop Rocks, isso. Pop Rocks, que era do TJR e tal. Aí, eu falei, vamos abrir a Freefall. Abriu, deu uns dois meses, ficou grande. Falei, ah, como dava muito, eu precisava mandar música pra ele, e ele fazia tudo. Então, era muito trampo pra ele. Falei, ah, agora que eu já tô no Beatport, só dá pra ser individual. O que você acha? Beleza. Aí, em compensação, eu deixei todos os lucros que tinha tido até aquela época pra ele, porque ele me ajudou muito. Aí, fiquei independente. Uma grande dificuldade também é conseguir suporte dos artistas grandes. Porque, por exemplo, um hardware deve receber mil músicas de mil gravadoras por dia. Então, eu comprei, tipo, uma lista, peguei outra lista de algum lugar, fui pegando vários e-mails, juntei a minha, a promolist, que é mais importante pra mim. E quando eu mando, tipo, é bem difícil ter alguma, algum download, alguma abertura, taxa de, tipo, menos de 10%. Desse, ah, que é só top 50 DJ Mag e tal. Às vezes rola um suportezinho ou outro. Já teve suporte de Wolfpack, Jetfire, Sick Individuals, Nick Romero. Teve uns suportes bons já. Agora que eu terminei a minha faculdade, eu vou querer focar mais durante a semana na promo da minha label. Então, eu acho que vou conseguir mais suportes, mais gente trabalhando junto. Cada sub-label tem um parceiro. O Paniac vai tomar conta da DeepFal, que agora ele começou a fazer Deep. O HardFal vai ser o WaveMotion. O HotHands vai ser o Dodds. Então, cada um vai poder conseguir mais promoção. Que é, eu acho que, por agora, é o mais importante. Além de ganhar suportes dos artistas, e todo mundo conhecer sua música. Olha, eu acho que você respondeu a pergunta do Rafael, mas ele tinha acabado de perguntar quais foram os suportes mais importantes que os artistas conseguiram. E queria aproveitar pra uma coisa que eu acho que é dúvida de muita gente. O que é esse suporte? Como que ele acontece? Qual que é? Então, tem vários tipos de suporte. Você pode mandar por e-mail por algum DJ e pedir Ah, você dá suporte a nossa música? Você tocaria essa música? Se ele responder sim, você já tem o suporte do cara. Se você manda a música e ele não responde nada, mas ele toca, também é um suporte. Uma coisa que muita gente confunde é tipo, você posta a foto no Instagram. Aí você bota a hashtag Martin Garrix. Aí o Martin Garrix vai lá e curte a sua foto. Aí você fala que deu o suporte do Martin Garrix. Pra mim, e eu acho que pro mercado isso não é suporte. O cara tem que saber da sua música e tem que aceitar a sua música, de alguma forma. Se você manda a sua música, dá um feedback. Ah, gostei e tal, vou tocar. Também é suporte. Quando o cara sabe da sua música e ele adiciona, sabe? Ele não fala, ah, não, não, não gostei e não é pro meu set. Aí não é suporte também. Eu queria saber quais os gastos que precisa pra abrir uma gravadora e quanto tempo mais ou menos demora que você... Ah, sim. Vou perguntar. Então, os gastos iniciais são os mais caros, que são pra você entrar numa distribuidora, eles cobram uma taxa. Pra fazer logo e tal, todos esses fui eu que fiz mesmo. Então, não gastei com arte, não gastei muito nessa parte do visual dela. Mas também é uma coisa que no começo é meio cara. A porcentagem que você... A distribuidora te dá uma porcentagem, dependendo de qual distribuidora e dependendo de qual acordo você tem, ele dá depois de seis meses ou quatro meses e dependendo... Por exemplo, eu ainda não recebi nada, porque tinha que ter um threshold de 500 dólares. Era pra ter recebido em outubro. Não bateu 500 dólares, então vou receber agora em fevereiro. Esse threshold é dependendo sempre do acordo. Demora muito pra receber. Sempre demora muito pra receber. Eu quero sempre pagar os meus artistas. Como eu não recebi nada ainda, então não tive como pagar. No contrato, diz que pode demorar de seis meses a um ano. Mas é automático. Na hora que chegar, já tenho os e-mails dos artistas, a maioria é o e-mail do PayPal. Então já vai direto pro e-mail do PayPal, e pro e-mail da gravadora de cada música. Entendeu? Ó, vou fazer uma que o Carlos deixou no meu inbox, pessoal. Não precisa mandar no meu Face. Manda no chat aqui do... Da Boa TV. É... Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ah, você falou que você faz as suas artes. Quando você diz você faz, você mesmo cria tudo, Photoshop e tudo mais? Bom, no começo eu criei os logos. Só que a arte das músicas era um designer meio peruano que fazia. Eu fiz um acordo bem básico pra ele. Falei, ó, não tem como... É um lançamento por semana. Não dá pra te pagar muito. Então ele fez baratinho. A gente começou. No final... É... É como se eu dividi a Freefall em duas fases. E agora a gente vai entrar na segunda fase. Tanto que mudou a arte, mudou o jeito de eu trabalhar também. E eu já vou explicar isso. Quando... No final da primeira fase, eu já peguei a mãe de como ele fazia a arte. Falei, mano, pode deixar que agora eu faço. Ele continua trabalhando comigo como Destroyer, como Silent Skidress, que é o meu projeto de Hardstyle e tal. Ele continua fazendo. Mas da Freefall eu comecei a fazer. Das... Festas das... Ah... Das artes das festas, tem um outro designer daqui do Brasil. Ou dois. Eu fico... Cada hora eu peço pra um que fazem pra mim. É uma coisa que eu esqueci de falar, que geralmente o pessoal vem falar pra mim. sobre mix e master, quando mandam pra mim e tal. É... Eu agora, nessa segunda fase, tô querendo fazer as masters da gravadora. Quase sempre. Quando é muito parecida, eu falo, não, vamos usar a sua. Mas... Sempre tem que mandar... Eu peço pra mandar as demos com a master do produtor. Uma master boa, alta, o máximo que ele conseguir. Eu não ligo muito pra master quando ouço a demo. Eu ligo muito, mas muito pra mix. Porque a mix eu não tenho como mixar. Às vezes, a música tá tão boa, tão boa, eu falo, mano, a música tá muito boa. Só que você tem que mudar isso, isso e isso na mix. Já aconteceu. O cara muda, pega, faz a master e a gente lança. Tem limite de artistas por mês que você pega música pra vender? Não, não. Tem limite nenhum. Tipo, tem mês que eu pego dez músicas, eu escolho dez músicas pra lançar e tem mês que eu não escolho nenhuma. É muito... Eu tô ouvindo as demos, o que eu gosto. Às vezes, eu peço pra... Tem um grupo da Freefall, que são os artistas, e os caras, os parceiros. Eu escolho umas quatro músicas. Pô, o que vocês acham dessas músicas? Eu gostei. Falo pra vocês, ah, gostamos dessa, gostamos... Não gostamos dessa e tal. E a gente decide e lança. Mas limite de número mesmo não tem. Às vezes, por eu escolher muitas músicas pra lançar, aí a última que eu escolhi, a décima, fica lá pra lançar daqui três meses. Mas isso é normal. E só entra em forma de demo, né? Mandando demo. Não tem outro jeito. Hum... Depende. Tem em forma de demos, que é o que eu... Os artistas que não são da Freefall eu lanço. Tem... Amigos que vêm e... Nossa, a música que você acha da Freefall e tal. Aí eu lanço também. Já aconteceu de casos de eu estar lá, soundcloud, vendo músicas. Ah, nossa, eu gostei muito dessa música lá, Free Download. O cara tem cem plays só. Aí eu, pô, mano, vamos lançar na Freefall, o que você acha? É o caso do Rud Zensky, que era um artista que lançou na Smash The House. Aí ele lançou uma música chamada Whispers. E eu falei, nossa, mano. Era a época que eu queria lançar mais Big Room. E eu, ô, essa música é o que eu tô querendo lançar. Vamos lançar? Ele, beleza, bora lançar. E teve uma ou outra, que eu não lembro também. Que foi o mesmo caso. Achei no soundcloud ou no YouTube. A segunda foi no YouTube. Falei, nossa, tá muito louco essa música. Vamos lançar? Beleza. Ó, tem várias perguntas aqui. Tem uma aqui, ó. Ah, beleza. Vou fazer essa aqui e a gente faz uma presencial. O Yuri falou o seguinte. Aos que estão começando a produzir, ou até mesmo quem já produz, sempre vejo aquela velha história de mandar demos para os e-mails das gravadoras. Por outro lado, vejo muitos DJs dizendo... Opa, que o pessoal vai mandando vai descendo aqui. Muitos DJs dizendo que raramente elas ouvem essas tais demos. Nesse sentido, qual a diferença da Freefall em relação às outras gravadoras? Boa. Assim, quando eu comecei, eu tinha a questão de responder todos os e-mails. E responder tipo, ah, não gostei por causa disso, gostei por causa disso, muda aquilo, muda isso. Todos os e-mails. Ela, como ela ficou maior, todo mundo, eu recebo um monte de e-mail por dia. Ficou inviável de eu responder cada e-mail. Às vezes, quando tem uma música muito boa, que eu acho que tem um potencial para ser lançada, se o cara mudar algumas coisas, eu respondo. Eu ou o meu amigo Aina, a gente sempre ouve todas as demos. A gente tem um dia da semana que ou ele ouve ou eu ouço. E um passa para o outro depois, as melhores, para a gente decidir quais vamos lançar. Mas, uma coisa que eu não gosto muito, é que o pessoal manda muito e-mail errado. Manda tipo, por exemplo, com cópia para todos os e-mails, todas as labels do mundo. Isso é uma coisa que não se deve fazer, porque toda gravadora quer que você lance, que mande a música, tipo, exclusiva. Ah, fiz essa música que eu quero lançar nessa gravadora. A gravadora vai ter muito mais vontade de lançar. Mandam muito link errado, o cara tem o SoundCloud, aí ele deixa privado, e ele copia o link ali lá de cima, em vez de compartilhar. Aí, quando eu clico lá, está track privado. Isso acontece demais, demais. Às vezes, eu respondo, broken link, broken link, só para o cara saber. Esses são os maiores erros. Às vezes, o cara manda um track pelo YouTube e tal, que daí, às vezes, eu nem abro, porque é meio inviável. Só para... Eu queria saber, comentasse um pouquinho, já que você tem essa visão já da gravadora. Uhum. Como que as gravadoras brasileiras, elas são vistas fora? Se tem essa... Sim, sim. As gravadoras de underground, no momento, aqui, as nacionais, estão com uma visibilidade muito, muito grande. Mas, tipo, de você pegar top 1. Não sei se vocês estão acompanhando. Várias gravadoras. UpClub, Green Valley Records, House & Mag. Estão num momento muito bom. E isso é muito bom para ser underground do Brasil. As de EDM, né? O comercial, o mainstream. Eu não estou vendo nenhum trabalho, assim, tipo, igual essas de underground. Não sei se é por causa de grana, não sei por causa do que que é. Lá fora, já conversei, eles não conhecem nenhuma. Alguns, quando eu fui lá, principalmente com os italianos. Por exemplo, um italiano muito famoso lá, Bessford. Que é... Não é internacional, mas ele é muito conhecido na Itália. Lanceu na Freefall. Todo italiano que começou... Que... Começou a produzir, queria lançar na Freefall. Então, eu fui lá para Amsterdã, tal. Tinha uns italianos. Oh, será que é o dono da Freefall? Que legal, ouve aqui minha demo, tal. Até peguei de assinar mais uma lá. E... Rola muito isso. Eu acho que... Antes de ter uma visibilidade internacional, uma gravadora, tem que ter uma visibilidade muito grande nacional. E foi o que as gravadoras de underground conseguiram. Quando lançou a... O Alok lançou lá a Up Records, falei, pô, não sei como é que vai ser. O que ele vai fazer? Vamos ver. Cara, tipo, em questão de meses, ficou muito grande aqui no Brasil, com festa, tal. Começou com SoundCloud bombado, tal. E o que ajudou muito é porque o Alok tem uma visibilidade muito grande. Então... Lá fora foi bem... Bem mais fácil de ter, tipo, a visibilidade no Beatport, nos Top 100, suporte de artista. É isso que conta. Primeiro nacional, depois internacional. Pelo menos na minha opinião. Você falou das formas erradas de... Você falou das formas erradas de mandar a demo pra você. Uhum. É... Tem uma fórmula, assim, que a gente possa mandar tanto pra você quanto pra outras gravadoras que... Eu sempre tive essa dúvida de como mandar as demos pra não serem rejeitadas de primeira, assim, antes de serem ouvidas. Boa. É... Eu tenho um... Formato que tipo... Que eu deixo salvo lá, quando eu vou mandar pras... Pras labels grandes. Que é bem assim. Oi. Meu nome é... Destroyer. Mais conhecido... Meu nome é Delano Salviano. Mais conhecido como Destroyer. Já lancei em tais, tais gravadoras. É... Já toquei com tais artistas. Tive suporte de tais artistas. Essa é minha... Música no gênero tal. É... Acho que seria muito bom lançar na sua... Na... Na label de vocês. Aí eu coloco o link. Do SoundCloud. Em privado. Com... O link certo. Lá compartilhar. Não copiado do browser. É... Feedbacks. É... Tipo... É... Como é que seria? Comentários, né? Comentários seriam bem-vindos. Obrigado. Delano. É bem... Isso mesmo. Tem gente que manda... Um monte de coisa. Release. Manda PDF. Manda todas as músicas que já lançou. Eu tipo... Passo tudo. Às vezes dou uma olhada e tal. Mas geralmente eu quero direto na música. Direto sempre... Vou sempre direto no link. Aí quando... Pô... Gostei. Vamos ver quem esse cara lançou aqui e tal. Pô... Legal. Vamos assinar. Posso fazer uma aqui? Beleza. É... Acho que essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante também. O quanto uma label ela é formalizada. Se ela realmente é uma empresa ou não. O Bruno Brandão tinha mandado aqui. Qual foi o processo de abertura da empresa frente ao governo? Muito complicado? Então... Aqui no Brasil... Agora que eu falei que era a segunda fase é essa. Eu estou formalizando com uma gravadora séria aqui no Brasil. O pessoal... Quando eu vou na distribuidora, lanço a label. A distribuidora já deixa como uma empresa legal... Seria uma micro empresa nos Estados Unidos. Ou seja, ninguém mais pode abrir uma label de música chamada Freefall nos Estados Unidos. Eu quero fazer isso aqui no Brasil para também ter negócio de recebimento. Tem que pagar imposto e tal. E isso é bem chato. Mesmo tanto que estou toda semana aí... Indo para lá e para cá vendo e-mail que eu não entendo nada também. Tem que ficar perguntando para a galera que abre empresa. É meio chato mesmo. Mas para quem está começando e quiser abrir uma label... É... Baba. Tipo... Vai lá na distribuidora e tal. Essa é a minha marca. O que o pessoal faz da distribuidora é totalmente legal. Não tem nada de tipo... Amador e tal. Porque os caras registram tudo. Tanto que você tem que assinar vários contratos de ter... Você vai ter que pagar... Seria você pagando imposto para os Estados Unidos. Entendeu? Beleza. É... Uma dúvida... Tem várias aqui. Cara, qual estilo você dá a preferência? Se é que você dá a preferência para um estilo específico. É... Para Freefall, que é o comercial... Eu já tive várias fases. No começo eu queria lançar mais Groove. Depois eu abri também para Progressive House Melodic, para Big Room. E agora... E alguns Bounce. Agora eu quero lançar som... Comercial mesmo. Tipo... Som que... Bomba na pista e bomba no rádio. Não precisa ter vocal e tal, mas... Não seria... Um som muito pesado, entendeu? Alguns sons pesados eu vou lançar também. Seria um som... Tem muito... Tem muito... A Freefall tem muito se espelhado no som da Revealed. Mas eu não lanço o prog... Aquele prog... Como é que se diz? Do Mance. Que o Mance faz. Que o Thomas Gold faz aquele. Eu não... Eu prefiro não lançar. Tem daí as sub-gravadoras. Que a Deepfall lança um Deep. É... Eu ainda vou conversar com o Pony X. A gente vai focar mais no Gangsta House. No Deep do Brasil. Ou no Deep... Internacional. Tipo... Deep da Armada e tal. Eu acho que vai ser mais um do Brasil. Ainda vou falar com ele. Trocar uma ideia e tal. Hardfall vai lançar Dubstep. E Hardstyle. Trap também. Som pesadaço. Hot Hands vai lançar Tecno e Minimal Tecno também. Ah... E os Remixes. A gente pega de todos os estilos também. Pode ir perguntando? Claro. Então vamos nessa. O Bruno mandou também aqui. Qual tipo de contrato você assina com um artista novo? É uma Tec? É um EP? Você precisa de um advogado? Como funciona isso? Não. Não precisa de advogado. É... Só se o cara quiser. Sei lá. Mas pra mim não precisa de advogado. É... É um contrato modelo de... Que eu tenho o direito de lançar a sua música. E a música... Basicamente, resumindo. A música é sua e a música da gravadora também. Nós podemos fazer o que quiser. Fazemos o que quiser com a sua música. Desde que você autorize. E você pode fazer o que quiser com a sua música. Desde que a Freefall autorize. Eu sou bem aberto com isso. Tipo... Teve um caso, por exemplo. De que o cara lançou uma música na Freefall. E agora ele quer lançar de novo outro estilo em outra gravadora. Nenhuma gravadora deixaria isso. Porque tipo... É... A música bomba. Ah, beleza. Aí vai pra outra gravadora. Conversei com o cara. O cara é meu amigo e tal. Peguei e falei... Mano, vai lá. Vamos. Pode lançar e tal. A gravadora vai precisar pegar uma autorização minha. Pode usar essa música pra lançar. E eu vou fazer isso de boa. É... Questão de EP ou single. Prefiro lançar single. A não ser que o cara mande tipo duas, três músicas. Que eu acho que é animais. Ou seja um estilo mais... É... Vendável quando é single. Teve o caso, por exemplo, do Deadline. Que ele faz um Progressive House tipo Eric Prids. Então... Ele tinha três músicas. Duas músicas. Eu falei... Mano, vamos lançar single. Acho que vem demais. E deu super certo. Porque pegou destaque no Beatport. Pegou top 100 de releases. Então... É... Eu vou continuar fazendo isso. Com sons que... Por exemplo, a Free Fall não lançaria. Eu vejo que tá muito bom. Aí eu prefiro lançar em EP. Que é mais fácil de vender. O cara vai lá. Ouve uma. Pô, essa música é boa. A música é bem boa. Eu vou... Esse EP tá bom. O cara vai lá e compra. Ó... Vou fazer uma pergunta minha. É... Como funciona ISRC? Queria que você explicasse primeiro o que que é esse ISRC. Sim. E... Se é vocês que fazem. Se o artista pode fazer o dele. Como funciona esse processo de registro. Então... ISRC é como se fosse uma identidade da sua música. É como se fosse o número da RG da sua música. Na maioria dos casos... É... Eu pego a música. Coloco ISRC. Passa pra se você quiser usar. Esse... Esse número serve pra... Porque é o direito autoral. É... Se alguém for pesquisar esse RSC. Fala que essa música é de tal gravadora. E tais artistas... O... Não artista. A pessoa. O Delano Salviano tem direito de tal música. Quando o artista tem uma... 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 Como te chamam? Uma companhia. Seria uma sociedade. Que... Pega os royalties dele. Aí... Peraí. Você conhece? Por exemplo... Abramos. É uma das mais conhecidas da Europa. Primeiro eu vou explicar o que que é isso. É... Quando... Além das vendas de música... Da... Da música lá no Beatport. Tem os royalties. Que é se sua música vai pra um comercial. Toca na rádio. Então... A... Você também ganha por isso. Aqui no Brasil tem, por exemplo, o ECAD. O ECAD recolhe... De... Por exemplo... De alguns clubs ou festivais. Se a sua música é tocada. O dinheiro passa pro ECAD. E depois o ECAD passa pro artista. Meio... Chato. Eu nunca ganhei nada do ECAD. Até agora. Mas vamos ver se vem aí. Aí... É... Tem Abramos. Que seria praticamente a mesma coisa. Só que é da Europa. Tem alguns artistas. Isso já aconteceu duas vezes. De ele já ser associado a Abramos. Então... Ele passa o ISR... O ISR... Isso aí. Pra mim... Eu coloco lá no sistema. E... Lanço a música de boa. Quando é no meu caso que eu crio. É a mesma coisa. A minha distribuidora passa pros artistas. Tem os royalties. Por exemplo... Eu ganho muito disso de YouTube. A música vai pro YouTube e ganha alguns centavos. Ou alguns dólares. Coisa mínima. Mas é um exemplo. Ó... O Pedro Bueno mandou aqui. Olá Silence. Ó que intimidade. É... Gostaria de saber por que você investiu na linha Hardstyle aqui no Brasil. Acredito que você seja o pioneiro dessa cena. Você é foda. Valeu, man. É nóis. É um amigo meu. É o Noctem. É... A cena de Hardstyle... É tipo... Eu sempre vi aqui no Brasil como muito underground. E desde quando eu comecei a produzir música eletrônica, eu gostava muito de Hardstyle. Tanto que... O primeiro show que eu fui na Clash foi do Headhunters. E eu até pensei em começar o Destroyer como Hardstyle. Só que eu falei... Putz, mano. Eu nunca vou tocar. Não vai virar. Então... Fui produzir de boa o Big Room. Mas o meu som... Eu sempre tive pegada de Hardstyle nos synths, nas melodias. Sempre quis... Ouvi muito Hardstyle. Queria transmitir isso para minhas músicas. Até que eu fui no festival do Chile chamado Death Con One. E encontrei um monte de brasileiro. Vi um monte de brasileiro lá. Falei... Caramba, mano. Tem muito brasileiro aqui. Tipo... Cada... Dois chilenos tinha um brasileiro lá. Na moral. Tinha muito brasileiro. Aí... Pensei... Nossa. Então, quer dizer que o Brasil não está tão ruim assim de Hardstyle. Vim para cá. Com a ideia. Ah, vou criar o meu projeto de Hardstyle. Estava com Pedro Bueno Nonos. Pensando no nome. Para Silence Killers. Silence Killers mesmo. Criar a festa. Aí eu criei. Na primeira edição foi na Clash. Chamada Hardfall. Foi tipo... Um teste. Foi de uma quarta-feira. Então, tipo... Era muito difícil de fazer. Mas a vibe da galera foi insana. Todo mundo falando da festa. Tal... Teve repercussão mundial. É... Pessoal... Da Kill Dance veio falar comigo. Tal... Teve uma repercussão enorme. Teve várias coisas que eu fechei. Que aí... Tem umas coisas que eu não posso falar ainda. E... Já consegui pegar a segunda edição. Que vai ser uma festa muito bombada. Vai ser num sábado. Para mais de mil pessoas. Então... Eu acreditei muito no... No som. Eu acho que... Principalmente porque eu gosto muito dele. Eu acho que se você tem um... Eu até me arrependi um pouco. Eu falei... Putz, mano. Eu devia ter feito Hardstyle com Destroyer. Mas agora já foi e tal. Vamos continuar assim. Mas eu acho que se você acredita muito num som... Igual esse moleque aqui. Ele é o Deadline. Ele faz um som que... Pô... Não tem ninguém que toca no Brasil. Não tem festa disso no Brasil. Mas eu falo... Eu acho que se você... Você pode ser o pioneiro. E aí? Se o pessoal começa a curtir e tal. E... Eu acho que isso é... É muito importante. E é... Às vezes pode ser até mais fácil. Só vocês aqui no Brasil. Faz esse tipo de som. Então todo mundo que gosta desse som. Vai gostar de você. Você vai ser a atração principal. Do Brasil. Nesse estilo de som. Legal. Queria reforçar o pessoal. Quem quiser mandar uma demo. Que você vai dar uma ouvida agora em algumas. Manda para o... Demos. Arroba. Freefalloficial.com Dois Fs. Assunto DJ Band, né? É. Beleza. Ó. Uma polêmica. Vamos lá. O Bruno falou aqui. Qual produtor brasileiro você acha que deveria ter mais reconhecimento? Produtor? Vamos lá. Vamos pensar um bom. WAO. Eu acho que tem um... Uma... Uma habilidade enorme de produzir. E não tem tanto reconhecimento assim. Jacob. Produz muito também. Não tem tanto reconhecimento. Apesar que ele tem... Tá ganhando um reconhecimento cada vez maior. Como tá construindo. Eu acredito que ele vai... Crescer muito ainda. Tem os meus produtores. Que eu acho que tem... Uma... Tem uma habilidade aí. Tem um que eu gosto muito. Chama Kalal. Pra mim ele produz muito. E não tem quase nada de reconhecimento ainda. Por isso que eu tô querendo ajudar ele. É... Ele mesmo. Que é o Dual Mind. Depois vocês podem procurar as produções dele. Qualidade boa. Musicalidade. Insana. Não tem tanto reconhecimento. Eu acho que é isso. Acho que são esses meus favoritos. Na gênero de EDM né. Legal. É... Vou fazer uma... Uma outra pergunta minha também. Você deve acompanhar provavelmente onde que você vende as músicas. Quais países tem mais aceitação. Sim. É... Como que tá na Freefall. Você tem um direcionamento mais pro Brasil. Ou é bem distribuído. E eventualmente de repente tem aquelas... Surpresas né. Tipo. Nossa. Minha música vendeu muito na Tailândia. Sim. Como é que é? É... Em geral realmente tem mais vendas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Quando por exemplo eu lançar aquela música que eu falei do italiano. Que é famoso na Itália. Bombou lá na Itália. Tem casos que eu lanço na Índia. De um artista da Índia. Tem um monte de compras na Índia. Vai muito do artista que lança. Mas geralmente como eu pego muito artista daqui do Brasil. Mas aqui no Brasil o pessoal dos Estados Unidos também compra bastante. Tem um pessoal... Acho que é Miami. Tem uns caras lá que compra todo o release. Todo o release da Freefall. Vai lá e compra. É... Eu consigo ver diariamente quantas vendas tem no Beatport. E da onde vem. Então... É bem louco isso. Dependendo de qual artista que você lança. Às vezes qual som você lança. Bomba em tal lugar ou bomba em outro. Mas é mais realmente. No Brasil e Estados Unidos. Beleza. Por enquanto é isso aí. E aí vamos ouvir umas demos? Mandou? Vamos ver então. É, vamos voltar de primeiro então. Eu tenho mais umas... Só porque eu falei. Vamos dar uma segurada aqui. Chegou mais umas quatro. É... É... Como está sendo a sua experiência com o Hardstyle? E quais as suas pretensões com essa vertente? Tá? Você falou um pouquinho se quiser continuar. É... É... Um grande suporte de... Alguns artistas que fazem Hardstyle aqui no Brasil. É... É... A marca Kill Dance. É... Vai estar me ajudando muito. É... Vários... DJs internacionais. O MC Vilain. Já virou um grande amigo meu. E ele vai me ajudar muito. É crescer realmente. A cena aqui no Brasil. Talvez... Eu tenho também pensado. Ah... Bombar o meu projeto mais lá fora. Mas depois que eu firmar aqui no Brasil. E... É... É... É mais paixão mesmo. O de... Do Destroyer é mais... É... O do Silence Kidders é mais paixão. Do Destroyer, além de eu curtir muito. Eu tenho que realmente pensar no que vai vender. É... Onde eu vou tocar. Se eu posso encaixar esse som e tal. É... Uma coisa que eu não gosto de fazer é me vender. No Destroyer eu podia ter tipo... Sei lá... Começado... A fazer um som que vende mais. Que eu não gosto. Eu nunca vou fazer isso. Tem mais aí? Vamos lá. Você é quem? Rafael. Beleza. Ah... Eu tenho uma aqui, mas... É mais sua mesmo. É... Tem alguma collab sua com algum grande produtor para ser lançado em breve na Freefall? Então... Tem. É... Tem algumas que são com artistas muito grandes. Então não vão ser lançadas na Freefall. A gente está esperando as respostas das grandes labels. Ah... Eu faço muita collab com... Com a minha galera e tal. Mas como eu sou meio enrolado. Demora muito para sair as collabs. Mas... Com o pessoal daqui do Brasil a gente vai... Fazer... Lançar na Freefall mesmo. Mas... Infelizmente eu não posso falar os nomes. Vamos ouvir aqui. Ah sim. Vai que... Vai que... Vai que... da vim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu gostei dessa aqui, o que eu não gostei foi que o vocal entra junto com o drop. Aí eu acho que perde bastante o peso. Mas essa aqui não é tanto o estilo que eu quero lançar na Freefall. Vamos ver esses aqui. Pergunta quanto isso. Fala. Quanto que você avalia, por exemplo, a cara de tudo? Por exemplo, dele já abre uma foto, dá pra ver que é uma foto profissa. Quanto isso é importante pra você? Ah, isso é importante, bem importante. Como o cara se apresenta, eu não vejo tipo o número de plays, tipo o número de seguidores que ele tem em SoundCloud. Mas a foto que ele coloca pra mim é muito importante. Se ele coloca uma foto dele assim no webcam, aí eu vou lançar a música. Às vezes eu entro na página, por exemplo, o cara... Teve um caso que o cara lançou, assim, foto de Orkut, tá ligado? Aí eu entrei na página do cara, aí tinha tipo 100 likes e tudo umas fotos de Orkut. Aí a música era boa e tal, falei, mas só que ela não era tão boa. Era assim, um médio. Talvez se ele tivesse uma apresentação daora eu podia, pô, vou investir nele. Mas eu vi que tá meio cagando e andando, então falei, então beleza, não vou lançar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui já é mais o estilo da Free Fall. Eu achei que o break tá um pouco vazio em alguns sons quando, tipo, ele abre. Eu não achei que ele tá, tipo, se você coloca um synth que tá, 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 que é main stage, ele tem que vir com tudo. Eu achei que você coloca mais um reverb e tal, vai ficar bem mais legal. Eu não gostei também tanto dessa parte aqui. Eu achei que foi meio confuso do que que vai acontecer. Se ele colocasse uns elementos mais fortes, que tem um lato fora, lá atrás, eu acho que se vem mais pra frente, fica mais da hora. Gostei do drop. Aqui eu não consigo ver direito a questão de qualidade de mix, mas parece que tá bom. Tem mais uma dele aqui, vamos ver. Tchau, tchau. 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 nossa spa o ver Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Esse aqui eu acho que nem tem nada a ver com o negócio daqui da ban, mas vamos ouvir. Eu acho que não tem a ver não. Se inscreva. 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 E aí. Se inscreva. Se inscreva. E aí 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 Ah, essa aqui, eu não entendi direito também a estrutura dela, o que que seria, parece que é tipo uma intro aqui. Essa parte do Prog House me lembra tipo Audien. Tem que melhorar um pouco na mix, mas tan 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 tan, tá bem legal a melodia. Só que realmente eu não entendi direito a proposta dessa track. Às vezes, se você falar no e-mail, ah, isso aqui é uma track tipo intro para um EP. Ou alguma coisa assim. Eu vi que, olha, gostei da identidade do cara com essas montanhas e tal. Eu gosto bastante quando os caras mandam assim. Acho que acabou, né? Tem mais uma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. a foto, tudo. Queria saber, no caso da descrição da música ali, tipo alguns não colocam, outros colocam o que você aconselha assim? Eu acho que é bom colocar só seu e-mail tipo ali na descrição da track coloca estilo e-mail ou só o e-mail eu não coloco nada até. Não escreve nada mesmo. Ali no SoundCloud eu não coloco nada, porque se você escreveu no e-mail chegou o link pelo e-mail, então o cara, gostando ou não gostando ele vai ver o que tá escrito no e-mail mas eu acho importante, tipo a foto que fica ali ou coloca a sua logo, ou uma foto legal. Se você tá logo começando não coloca uma foto ruim que tipo, às vezes acaba te queimando é melhor você colocar uma a sua logo, ou uma arte igual aquele outro cara fez das montanhas eu acho da hora, chama atenção, entendeu? Essas artes assim é bacana, pô, tipo bem interessante. Bem diferentes Isso. É porque chama atenção, né, do cara da label às vezes, eu não quero ser chato assim, tipo, pô, o cara tá começando não tem que ter umas fotos da hora e tal, não mas eu não consigo vender uma seria mais ou menos um produto né, a música dele se não tem uma boa imagem não tem uma boa capa, entendeu? Entendi, valeu Mandar várias vezes a track, assim, a demo pra você, achando que você não ouviu Não adianta nada Às vezes eu até fico muito bravo e bloqueio o cara pra parar Tem um cara aí que manda todo dia mandava todo dia, todo dia mesmo a track aí eu respondia e continuava mandando eu respondia e continuava mandando aí eu tive que bloquear porque não não tem porquê ficar mandando, né mas a gente sempre ouve sempre ouve por exemplo, ó, a gente não ouviu todas as que estão brancas, ó desde o dia 18 de fevereiro até dia 22 daí depois a gente vai ouvir que começou agora semana, eu tava em Brasília aí durante essa semana eu vou ouvir essas aqui que não tem nada a ver com o negócio aqui da BAM se eu gostar de alguma eu respondo mas eu não respondo mais pra também não ser injusto responder algumas eu só respondo quando eu tenho eu vejo que dá pra lançar aí eu, ah, muda isso isso, aquilo que daí a gente lança é isso então, Thiago? Bom, então é isso, pessoal espero que vocês tenham curtido tentei ajudar ao máximo aí vocês alcançarem as labels que vocês querem ou abrirem algumas labels qualquer dúvida vocês podem te chamar na página do Destroyer eu sempre respondo às vezes demora mas eu sempre respondo demos, pode mandar no demos.freefalloficial.com e é nóis, galera beleza? Aplausos